Matos, pede desculpa e vaza. Não, melhor, vende todas as perebas que você trouxe pro Palmeiras, depois você vaza. Solta a vinheta. E aí família, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal. Eu peço que você deixe o joinha, que você se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Deixa muito like no vídeo, pro vídeo chegar pra mais palmeirense, que é muito importante pra ajudar o canal, tá bom? Vamos ter mais algumas conversas aqui, né, sobre ainda, sobre tudo que tá acontecendo no Palmeiras. Eu venho gritando aqui há tanto tempo, né, que eu quero o Matos fora do Palmeiras, diretoria do Palmeiras omissa. Mas um ponto principal, eu queria mesmo, de verdade, eu queria ter a oportunidade de ter uma entrevista com o Matos. Eu nem, não preciso eu entrevistar o Matos, não. Qualquer pessoa que entreviste o Matos, que faça essas perguntas pra ele, né, que pergunte pra ele por que ele trouxe Carlos Eduardo, por que ele trouxe Felipe Pires, por que ele trouxe Arthur, por que ele trouxe Dourado. Por que ele continua com o Jean, por que ele não vendeu o Daverson, por que nós temos o Borja ainda. Eu queria que ele sentasse e ele explicasse detalhadamente, que ele fosse homem e ele falasse assim, poxa, desculpa a torcida do Palmeiras, eu errei, vou pegar minhas coisas e vou sair aqui. O que eu tinha pra fazer no Palmeiras eu já fiz, já fiz as cagadas também, então vou me despedindo aqui, né, e vou deixar um outro profissional apto ao trabalho aqui em 2020. Era tudo que eu queria, mas antes dele sair eu queria uma explicação dele, porque tem coisas que eu como torcedor, você como torcedor não entende. Nós somos feitos de otários e a gente tem que aceitar, né, a gente tem que ser passivos, aceitar. Eu venho falando a vários vídeos, né, sempre reforço isso aqui, que a torcida acaba sendo mimizenta demais, vindo comentar aqui que você merece o time de 2011, 2012, e eu fico pé da vida com isso, porque o Palmeiras tem dinheiro. O Palmeiras é um time milionário, temos uma patrocinadora que investe milhões no Palmeiras. O Palmeiras não é pra estar só brigando pelo título, porque o pessoal ainda comenta, tá? Ah, mas o Palmeiras chegou na semifinal do Paulista, o Palmeiras chegou perto da Copa do Brasil também, o Palmeiras chegou perto da final da Libertadores também, né, então, pra eles tá tudo bem. Ah, a gente tá brigando aí pelo brasileiro, são quatro anos aí brigando lá em cima, então tá tudo certo. Não, o time que foi investido milhões, eu não quero só comemorar que a gente chegou perto, eu quero comemorar títulos, eu quero aguitaças, quero comemorar a Libertadores, vai falar pra mim que não é o seu sonho, é o meu sonho a Libertadores, eu nem gulia a desse ano ainda, entendeu? Agora eu vou esperar mais um ano e a gente vem aqui, reclama, fala que, pede pra trocar técnicos, mas vocês acham que o problema mesmo tá só em técnicos? Ou é nesse time pipoqueiro do Palmeiras? Gente, o São Paulo ganhou da gente, pra eles foi como se fosse uma final, olha a vergonha que o torcedor passa, né, comemoraram como se fosse uma final, não tava ganhando de ninguém, vai, ainda elimina o Palmeiras em casa nos pênaltis. A gente perdeu do Internacional, eles fizeram volta olímpica, comemorando a eliminação do Palmeiras. Nós perdemos pro Grêmio em casa um resultado que a gente tinha buscado fora em menos de 10 minutos, com um Grêmio que não jogou tão bem assim, mas conseguiu anular o time do Palmeiras. A gente passa vergonha o ano inteiro, a gente tá passando vergonha o ano inteiro e vem torcedor pedir calma pra gente ainda, pra gente ser racional, calma, o Palmeiras ainda pode chegar no título. Não, as coisas não funcionam assim não, cada um reage de uma forma. Ontem eu falei na live que o Davis tava pedindo calma pra torcida, mas eu não soube do episódio que aconteceu aí com o torcedor. Eu fui ver depois que eu terminei a live. O torcedor foi tirado de dentro do estádio, tirado, tirado, o torcedor que pagou o seu ingresso mais de 100 reais, mais de 100 reais não, porque a central ali é a 300, 250 reais. E pagando um absurdo da forma que o torcedor paga pra assistir um jogo do Palmeiras, foi tirado do estádio por ter xingado, não sei se foi a discussão com o Antônio Carlos, acho que foi, né? O Antônio Carlos tava bravo lá falando alguma coisa com a torcida, o torcedor foi tirado. Ele não cuspiu, ele não tacou objetos no jogador do Palmeiras, ele apenas estava protestando como ele tem direito. Eu vou lembrar de um episódio aqui que eu não trouxe pro canal. Eu não trouxe pro canal porque eu sei que a torcida do Palmeiras é chata e havia um monte de mimizentos aqui falar merda, se eu desse a minha opinião. Mas, vocês lembram do episódio Bruna Henrique, mulher do Bruna Henrique, torcedor, que o torcedor apenas chamou o Bruna Henrique de pipoca, a mulher dele se doeu e falou pra ele dessa forma, amigo, tem que cobrar? Não é que não, tem que cobrar no estádio. Aí o torcedor vai lá, cobra no estádio e é tirado de dentro do estádio, gente. Futebol acabou, morreu, enterra, enterra o futebol. O torcedor, que é o patrimônio do clube, ser tirado por xingar, que seja, por xingar que seja. O torcedor faz o que ele quiser, ele pagou o ingresso dele. Se ele quiser xingar o jogador, ele xinga. Desde não partindo pra violência, o problema é dele. Foi tirado, gente. Que desgosto, que... Nossa, é revoltante. A hora que eu li, eu não acreditei. Eu tive que ler dez vezes, eu tive que procurar se realmente essa história era verdade. Porque eu não acreditei que um torcedor é tirado do próprio estádio. E eu sei que tem torcedores de outro clube que acompanham aqui também, gente. Sem clubismo, tá? Sem clubismo. Se isso acontecesse no estádio de vocês, com o time de vocês, vocês também se sentiriam dessa mesma forma. Nós somos o patrimônio do nosso clube. Nós somos. Então, tá tudo errado no Palmeiras. Tudo. E eu venho falando isso, ó. Há tempos, há tempos, há tempos. Entrou o Ares Novos, chegou o técnico novo, né? A gente tem que ter paciência, sim. Temos que ter paciência com o novo técnico. Tanto que eu tentei não levar as críticas pro lado tático, né? Eu tentei não levar, até porque ele não estava ontem comandando o time do Palmeiras. E sim, o auxiliar técnico dele. Então, ainda tem essa pulga atrás da orelha. Será que foi o Menezes que pediu pra ele fazer essas mudanças? Ou foi coisa mesmo do Sidney Lobo? Então, por isso que eu não bati nessa tecla, não falei que o Menezes precisa sair, até nem vou falar sobre isso, tá? Então, a crítica maior é o time do Palmeiras. Que você vê que é um elenco pipoqueiro, que quando precisa do Palmeiras, abre as pernas. Quando a gente precisa do Palmeiras, ele abre as pernas. Quando precisa de resultados, quando é aquele jogo que é decisivo, aquele jogo que o Palmeiras precisa ganhar, o Palmeiras faz o quê? Dá as costas pra torcida. Aí vem pedir calma e apoio da torcida? Mais apoio do que o idiota, o otário do Palmeiras, do torcedor do Palmeiras, é feito o ano todo e tá apoiando? Eu não tento não transparecer isso nas imagens, aqui na câmera. Mas vocês acham que é fácil? Você vir aqui, você ter que elogiar, né, um técnico que você praticamente foi contra. 90% da torcida foi contra a vinda dele. Você engolir uma Libertadores que você tanto sonhou, que a gente conseguiria esse ano. Então, você engolir a dor e vir aqui abrir a câmera e elogiar o time do Palmeiras, né, porque aqui a gente analisa jogo a jogo. E falar que o Palmeiras jogou bem contra o Fortaleza. Então, vocês acham que é fácil? Né, você tem que engolir tudo isso e você analisar jogo a jogo pra você não ser criticado. Falar, ah, você não dá espaço pro técnico trabalhar, gente, não é fácil não. Eu vou pra estádio faz sete anos e eu já vi times de Série B, né, aquele elenco maravilhoso, como eu disse ontem na live, Leandra Almeida, Mazinho, companhia, né. Então, mas a maior dor que eu senti foi contra o Grêmio. Por quê? Porque você olha pra dentro do campo e você vê jogadores que são aptos pra jogar, que tem futebol, que poderia muito bem buscar o resultado. Jogadores que você vê que tem um nível muito bom, tá? Então, não tem como comparar esse time com o de 2011, 2012. Eles, o time de 2011, 2012, nem salário recebia. Eles recebem salários, salário em... Tudo em dia, tudo bonitinho. Então, a maior dor que eu senti foi contra o Grêmio. A vergonha. Porque nós somos um time milionário. Palmeiras tem dinheiro. Eu estava do lado da torcida dele e eles falando lá, sem mundial, batendo palma, batendo... Cantando parabéns pro Palmeiras, ironicamente, porque um dia antes tinha sido o aniversário do Palmeiras. E eu me senti um lixo ali. Eu senti vergonha, senti raiva, entendeu? De olhar pro elenco do Palmeiras, ver que eles têm capacidade de ganhar uma Libertadores e não conseguir. Porque são pipoqueiros, porque não querem. Porque não querem. Detalhe, fiquei sabendo aí também que teve jogador ontem aí que saiu do jogo e foi pra balada. Né? Time aí, tem jogo quarta-feira. Pra você ver, torcedor, como você é otário. Como nós somos otários. Né? A gente sofrendo. Como eu disse, a gente vem embora de um jogo do Palmeiras com as contas negativas. Então, você acha que o jogador tá nem aí? Tem comprometimento com o seu trabalho? Tem não. Então, imagina, tem jogo quarta-feira, o cara tava na balada ontem, pós-jogo. Nem vou citar nomes aqui. Mas, é isso. É o comprometimento dos jogadores do Palmeiras aí, desse elenco pipoqueiro. Eu acho que eu falei até demais, né? Espero que vocês tenham concordado comigo. Mas hoje eu quis fazer esse desabafo aí. Na verdade, é um desabafo que eu venho fazendo há muito tempo, né? Não é só esse vídeo. Não vem falar pra mim aqui, não. Ah, mas o Palmeiras não perdeu. O Palmeiras empatou. Pra mim, como se tivesse perdido. Você empatar com um time que tá perdendo há cinco jogos fora de casa, não consegue ganhar. Vim empatar dentro de casa com a gente. Sendo que o Palmeiras precisava de um resultado. Pra mim, foi perca. Até errei ontem. Falei assim que o Palmeiras... Que o Santos tava a dois pontos, né? Do Palmeiras. Não, são três porque o Palmeiras empatou. Eu fiquei com tanta raiva que pra mim o Palmeiras tinha perdido ontem. Peço até desculpa por isso. Mas, enfim, gente. Eu quero que vocês deixem a opinião de vocês aqui. O desabafo de vocês. Aposto que é da mesma forma que eu. E não vem pedir calma pra mim, não. Tá? Não vem pedir calma pra mim, não. Se você é calmo, o problema é seu. Tá? Respira fundo aí, amigo. Mas eu não tô nem um pouco calma. Vou ficar calma quando o Palmeiras tiver a capacidade de entrar em campo, os jogadores do Palmeiras, e mostrar que eles são homens. Aí sim eu vou ter calma. Caso contrário, eu não vou ter calma, não. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. E avante palestra. E aí E aí Obrigado.